Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série do início ao fim. E galerinha, hoje a gente tá aqui na Ilha dos Carnívoros pra buscar o artefato do devorador. Aqui na caverna da Ilha dos Carnívoros, tá? Vou mostrar pra vocês no mapa aonde fica certinho. Pera aí, ó. E dentro da cave, de frente pra uma micro ilhazinha que tem na frente da ilha, tá? Fica aqui a entrada então do artefato. Então, beleza. Bora guardar o Tila, porque pra entrar aí você tem que entrar a pé. E o Halky acabou de me dar um susto. Era essa a intenção, né? Não. Não, né? Não, safado. Ô, ô, me buga, me buga. Bora. Aqui é sempre a pé no começo, porque... A gente diz que não. Ah, então o Tila não passa pela porta. Só pela porta. Mas aqui você já consegue jogar ele? Uhum. É mais fácil mergulhar com ele do que... É. Porque ele é muito mais rápido de chegar do outro lado. Mas de qualquer forma, na porta não... Olha, eu tô do outro lado já com ele. Não tem jeito. Certeza? A gente eu corro. O que foi? Já tem bicho aí? Ah, então. Aqui você pega teu bicho já ou pula na água com ele do jeito que a gente fez. Porque... Ih, Halky, besouro! Halky! Tô vendo. Gente, a gente virou os loucos dos besouro, tá? Aqui é meio frio. E eu tô fofinho. 90, meu Deus. Faz o seguinte. Como ele... Ó, de primeira ele demora e a segunda vai rápido. Você já deu a primeira? Eu vou dar a primeira. Não, não consegui dar. Eita. Não, não tirou. Vem aqui, vem aqui. Dá a primeira, desce pra pegar o artefato. E depois, até a gente fazer a cave toda, ele já vai tá com bastante fome pra comer tudo. Entendeu? A lógica. Então, consegue fazer um cocôzinho com o seu tio? O meu fez, o meu fez. E era pra ter ainda. Eu joguei na Pokéball? Não tá no chão lá? Não. Vai. Vai. Gente, não dá pra perder a oportunidade. Precisamos de fertilizante. Então, toda a cave que a gente for fazer, se a gente encontrar pelo caminho o besouro, vai rolar o besouro. Cuidado. Ó, outro besouro aqui. Meu Deus. Aonde? Ah, esse bicho. Eu juro que se eu não venho. Ah, se eu pegar raiva, eu morro, certeza. Sim. Porque eu já tô tomando de frio, então não tem como destancar os dois, não. Eu também. Ali, tá vendo ali, é? Sim, sim. Se eu segurar só o shift, pra cá não precisa nem pular. Ele vai cair ali. Cuidado. A gente precisa dar jeito de fazer umas roupas de frio, pegar alguma BP boa, sabe? Ih, eu tô vendo outro besouro. Meu Deus, não. Não tem Pokéball pra tudo isso, não. Mas dá pra levar uns dois. Eu tenho uma Pokéball extra. Eu tô com uma mais D aqui também. E um dá pra carregar na boca. Não, eu tenho duas vazias. Ah, tá pronto. Dá um cocôzinho aí pra ele. Pera, pera. Pronto. Tem uns morcegos que vem atrasado, hein? Sim. Só pra lascar com a vida. Deixa o palutí-lo. Quanto mais melee, melhor. Ah, tá pronto. Ah, tá pronto. Dá um cocôzinho aí pra ele. Pera, pera. Tá na Pokéball. Aperta mais, ó. O meu já fez. Então, mas eu não queria fazer. Se você não faz, eu boto na Pokéball. Conseguiu? Vou botar aqui. Que nível é esse? Ah, quase domou. Ele é nível 15. Meu Deus. Ele ficou com 90%. Mais um esse aí, pai. Onde é que tu falou que tu viu? Ah, já vi. Aqui na viradinha. Já vi. 25. Ó, abre o sorpeão que ele vai cair, ó. Tá vendo? Tá. Descendo a maioria dos pulos, eu tiro a passar dano. Gente, lembra quando a gente fez a cave só pra procurar a besouro? E a gente não achou de jeito nenhum. Ah, eu tô tôzindo alta. Por quê? Ah, tem a minha galã na mão alta. Aonde? Muito alta. Não vejo. É que tá muito alta. Tá. É daqui que você vai conseguir enxergar. Em primeira pessoa, só. Continua. Olha a minha tela. Nossa, só. Vi lá? Muito carrufada. Caraca, muito carrufada. Eu vi um totôzinho caindo o céu, porque tem um totôzinho caindo o céu. Tá chovendo, cocô na caverna. Tá, mano. Opa, tem drop aqui. Ai! Peraí que eu subo. Nossa! Você viu o que eu vi? Não. Vai lá pra baixo. Só não me atrapalha na subida, vê o quê? Olha pra baixo. Ai, eu pego em coitado. Meu Deus, Raul. Três visoros juntos. Upa eles no drop. E tira no outro drop. Vai ter que ser nesse tipo de drop aqui. Vai ter que ser. Tá, vamos deixar o drop aqui. Sabe o frio eu vou deixar? Porque eu já tô começando a vida. Não, tudo bem. É o pão do morcega, claro. Eu guardei meu beijo. Vai comendo. Gente. Não adianta se o... Se o gelo tá assim, a fome não baixa. Vai ter que tacar aquele floquinha pra ela baixar. Ó, mais um aqui. Meu Deus. Muito besouro. A festa do besouro. Deixa eu entrar aqui no artefato. Porque a intenção do vídeo é o artefato e não os besouro. Vou pegar a natinha por aqui. Vai ter que tacar a natinha. Até aqui, ó. Ah. Se eu não sabe, eu não tenho besouro. Ah, para. Desculpa o lá em cima aqui. Não. Vou pegar o artefato, galera. O artefato do devorador, o foco do vídeo. O que? Olha aqui em cima. O que é que tem ali em cima? Tá em cima do negócio? Ah, para, mano. Mais um nível 90. Dupou aquele lá. Não, esse aqui é 130. Não, esse aqui é na frente mesmo. Não, tu fala aqui. Olha onde ele tá. Pula aqui, ó. Eu vi, eu vi. 130. Aqui tem mais três. Aqui geralmente é cheio de aranha. E tem três. Três, cara. Três, cara. Um Megalassauri aqui, ó. Pegaram? Ai, que susto. Eu achei que tinha um Megalassauri. Nossa, Megalassauri aqui. Deixa eu ver. Dá licença. Peguei. Gente, não tá aparecendo as notinhas, porque como a gente tá pegando todas elas lá no... As lives, então a notinha não aparece. Então ela só dá o XP aqui. Lá no outro servidor. Esse é nível 20, 145. 145? É bom, porque eles vêm com mais peso. Quando eles roupam, eles ficam tipo 40, 50 de peso. É bom. Sim. Mas gente, ainda que a gente vai enfiar tanto besouro. Ah, a gente pegou um dropzinho pra pôr. Mas vai ter que ser. Vai domar aquele lá também? Eu dei pra todo mundo. A festa do besouro, gente. Gente, aquele ali vai ficar complicado. Tipo, eu tomo uns três anos de queda pra dar uma bagulha pra ele. Não, não. Aquilo lá não. Esse aqui, ó. Vou domar tudo. Guarda no cantinho e vai buscando. Toma tudo. Toma tudo. Toma tudo. Olha uma aranha aqui. Olha que safada. Deixa eu aumentar meu gama aqui, gente. Ai, não. Muito. Vou domar essa aqui, ó. Essas caves é complicado, porque gama não gama, elas ficam escuras de qualquer jeito. Tu vai domar esse aí. Nossa, que difícil é aqui. Eu vou ter que fazer com o meu personagem. Nem meu personagem quer. Esse aqui é a 30. Vamos ver se ele faz um quando sair da Pokéball. Bez. É, galera. É meio que uma tática, tá? Ir tirando e botando o bicho da Pokéball. Nossa, olha o domódromo. Deixa eu ver. A situação... Meu Deus do céu. Abalado dos besouros, galera. Eu tinha feito umas gaiolinhas deixadas prontas lá na base pra, tipo, domar mais uns dois, três, sabe? Mas meio que passou um pouco da minha ponta isso. Eu vou ter que recuperar a vida. Tô muito mal de vida. Sério? Sim. Eu não cheguei nem na metávina. Caraca. E já temos um tesouro domado. Tem fibra aí? Deixa eu ver. Eu acho que não, cara. Tá, temos que fazer o Tilo botar mais um totôzinho. Aí, obedeceu bonitinho, viu? Vai, vai, vai. Ah, eu preciso das suas Pokéball. Pois é. Cadê o drop, hein? Pega. Bota aí no Tilo. Dropa aí. Aí a gente vai pro drop, coloca eles e bota o resto. O drop tá aqui perto, como é, aqui em cima. Sim. Mas daí deixa eu, pelo menos, recolher três, guardar e recolher mais três, entendeu? Tá aqui, ó. Bem pertinho daqui. Sim. É só subir um pouquinho, né? Uhum. Nossa, pior que o Frio tá pegando pra mim também. Olha, é cravidinha, né, Frio? Uhum. Enquanto isso, eu vou pegando os nossos besouros. Galera, o servidor ainda não tá em cross, tá? Porque a gente ainda não tem... Não tem os outros mapas, vai seguir a ordem da história. Mas a gente consegue pôr na nuvem, normalmente. Porque ele vai ficar upado e a gente tira em outro drop, sabe? Que beleza. Eu vou subir lá no drop e já upar dois. Amor. Depois eu volto e busco esses outros dois. O quê? Besouro voador. Como assim? Eu joguei um embaixo que eu tomei aqui em cima. Aonde tu... Meu Deus do céu, gente. Tá bom. Remesso de besouro. Para, que ele tá subindo e morra atrás de você. Beleza. Fez mais um totôzinho. Deixa eu ver qual dos dois tá precisando aqui. Torcer pra não começar a spawnar os bichos de novo aqui. Ó. Põe mais um. Vou ter que... E a fome me matando. Vou ter que subir ali no drop. Colocar esses três. Aí eu volto pra domar esses outros dois. Ó que drop. Porque a gente tem mais uns três domando lá, né? Torcer pra nem uma megalânia nada vem atrás de mim. Não apareceu um morcego. Não saiu nenhum bicho de dentro da terra. Ó. A gente tem... Ixi. Por que que não tá... Essa caixa de pilhagem não tá deixando pá? Ó. Será que é só drop externo? Acho que é. Antes podia... Eita. Tá. Vamos ver. Vamos ter que levar pra fora. Tem bastante drop aqui fora. Uhum. O problema é spawnar os bichos de novo, né? Então. Faz o seguinte, vem pra cá e eu fico na caverna e você vai levando esses aqui. É que eu tenho que recuperar a vida. Tá. Não, a gente aguarda. A gente aguarda o rock recuperar a vida. Vem buscar esses. Coloca no drop lá de cima, lá de fora. Volta, pega mais e vai indo. Beleza, galera. Caverna terminada aqui, ó. Besouros domados. Eu tô aqui na portinha pra sair já. É. A gente teve que sair uma vez pra poder pegar... Poder se esquentar, né? Porque a gente tava morrendo de frio. Aí já levou os primeiros besouros lá pro... Pra um drop lá de fora, né? Aí agora a gente vai agora... Nossa, eu não consigo pular porque eu tô com um besouro na mão. Isso interfere? Não, você chega com algum... Ah, desbugou, desbugou. É que tem que ser na direitinha ali. Desbugou. Então a gente saiu uma vez por conta do frio e tudo mais. Já deixou os primeiros besouros no drop lá fora. Já veio, buscou os outros. Artefato pego. Já temos um de cada, ó. Aqui dá pra sair, gente. Consegue sair com a tila tranquilamente. E aí conseguimos então cumprir nosso objetivo. E ainda saímos num belo de um lucro, galera. Um belo de um lucro. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E passar no canal do Hulk que tá aqui na descrição, beleza? Então é isso aí. Até a próxima e valeu!